O Instituto do Brasil está no ar, na Jovem Pan, a maior audiência do rádio brasileiro. O Instituto do Brasil 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 Muito bem, queridos São Manuel O Instituto do Brasil 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 Eu pego um pãozinho novo É peroca, pô É a fêmea do peru Como que é o nome? No Natal, se você for comprar Você tem que ver o sexo Você tem que ver o sexo Qual é a fêmea do peru? Perua Deixa eu falar uma coisa pra você Às vezes eu fico muito preocupado Com a falta de cultura Eu acho que toda pessoa Toda pessoa que se propõe a estar em um veículo de comunicação Ela tem que conhecer No mínimo A língua portuguesa Mas eu como gay nunca quis saber a fêmea do peru O peru pra mim já tá ótimo Pode ser perua ou peroca Qual a peroca? A peroca Em algumas regiões A fêmea do peru Peru é só um A peruca é mais comprida do que o macho? Perua Dependendo da região É como mandioca É como Aipim Ah, entendi Porque isso aí vem do tupi-guarani Entendi E qual que é a carne mais saborosa, Emílio? Você me falou Não, não É a mesma coisa Mas diz que a fêmea tem um pouquinho mais saborosa Ah, isso eu não sei, Bola Dizem que sempre é, né? Eu não gosto muito Você não gosta de peru Você não curte o peruzão? Não, eu não gosto de peru Emílio, eu prefiro um lambinho Alô Oi, oi, Emílio Olá, quem é? É eu de novo É o Osaka O Osaka tá na linha Muito bem, fala Osaka É nóis, mano Eu queria Eu não vou puxar o saco de vocês não Que vocês já estão de cheio disso aí Queria parabenizar aí vocês aí Inclusive eu liguei pra você aquele dia lá A Amanda não respondeu Por que que ela não usa o boné do Undaçu lá, lembra? A Amanda é de noã O boné lá da... Da Undaçu? Eu não uso boné, mas eu usaria a camisa da Undaçu Mas você falou que era de malado Não é de malado Você tem que honrar o Capão, pô Eu ouro o Capão É nóis Ela não é do Capão mais, irmão Eu sou o Hudson É evoluí-la A nega tá morando nos jardins, irmão Eu tava ouvindo as piadas aí Posso contar uma piada pra vocês da risada agora aí? Agora é Natal, agora não pode Se liga amanhã, tá bom? Valeu, um abraço, querido Tchau, tchau, Rosaca Tchau Musiquinha Jingo Bell Vai, vai, vai Pânico Eu sou Edivaldo Lima Santos Em tempo de guerra, não é galinha Tu fica na tua que eu fico, não é minha Em tempo de guerra, não é galinha Tu fica na tua que eu fico, não é minha Oi, milho, um abraço pra tu, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.